O que é que se passou com o quadro? Dona Maria Antónia não gostou do nariz, então não pediu para o retocar. Mas o nariz está impecável, qual é o problema? Pois, eu também acho, mas a Dona Maria Antónia acha que não. Diz que está muito grande e eu não tenho outro jeito se não o retocar. Coisa de melhor, senhor Augusto. Eu vou lá. Olá, Gatomar. Entra. Boa noite, senhor Almeida. A Filipe está em casa? Olá, Dona. Tudo bem? Peço desculpe interromper a cortada da Maria Antónia de Bairro. Eu queria só informar que o seu quadro já está a ser retocado. Eu não queria interromper-nos. Eu acho que o quadro não precisa de retoque nenhum. A Maria Antónia do quadro está linda. Ele está perfeito. Deve concordar com o senhor Augusto. O que foi isso? Não foi nada. Tá. Bom, eu tenho que ir andando se eu entregar o quadro. Vocês ficam? É, mas ficamos mais um bocadinho. Tá bom. Então, cortem-se que eu vejo isso. Não, senhora saiu. Tudo bem, então eu deixo aqui o quadro e depois entregues, tá? Sim, quando o senhor chegar entrego. E o teu quadro? Não queres que eu acabe? Não sei. Não acho boa ideia. Por que estava a ficar tão bonito? Pois, mas a senhora zangou. Não gostou. E eu não quero problemas com a senhora, Léo. Só se fizemos da tua folga, assim não vejo problemas... Não, Leonardo. Eu já desisti de ideia. Não queres mesmo o quadro? Não quero ser despedida. Posso saber o que é isto? Oh, meu Deus. Eu estou lá à espera de uma explicação. Doutor António, isto é um engano. Eu não sei como trouxe o quadro errado. Esta é, talvez, a maior falta de respeito é que eu já assisti entre toda a minha vida. Mas não é essa a intenção. Não é a intenção de ofender... de ofender ninguém. Eu tenho o quadro certo em casa. Posso ir buscá-lo... E você acha que as coisas se resolvem assim? Não. Eu só não queria que isto aconteça. Ninguém nesta família lhe deu autorização para pintar uma porcaria de bestas. Isto é um retrato. Maria António, tu não tens o direito de falar assim com o rapaz. Ele é que não tem o direito de falar assim com o rapaz. Ele é que não tem o direito de perguntar de espida. Maria António, tenta acreditar em mim. Não fiz isto por maldade. O que é que lhe passou pela sua cabeça para fazer um despedido? O que é que lhe passou pela cabeça? Diga, é parado? Dedica-me para que eu consiga perceber. Responda, Leonardo. Responda. O que é que lhe passou pela cabeça para fazer esta porcaria? Dona Maria António nunca iria perceber. Nunca ninguém o percebe. Ah, pronto. Nunca ninguém o percebe. Nesse caso, não me deixa nenhuma alternativa. Menina. Este é o último dia que você trabalha aqui na gente. Vai despedir. Ele tem muita sorte. A não ser processado. Maria António, tu não podes fazer uma coisa destas. Ai, não. Não. Porque fui eu que encomendei o quadro. Não. Oh, músicos. Desiludida consigo. Ai, Mimi, por favor. Não sejas tão dramática. Isto é uma coisa completamente desparatada. Não é nada desparatada. Isto é arte. Não diga desparate. Olhe para o quadro. É completamente inofensivo. Você acha que pintarem a nossa família completamente moe é, 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 é inofensivo. E você encomendou isso? Desculpem. Queria só dizer que vamos tanto a casa buscar o quadro, certo? Não, 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 não sei se quero o quadro. Não olhem para mim com essas caras. Se fazem favor. Cada vez que eu olhar para o quadro vou-me lembrar deste. Isto é uma coisa que eu quero esquecer. O mais... Rapidamente, Silvia. Por favor, não sejas paranoica. Tu vais ficar com outro quadro e eu fico com este. Você quer esta coisa vergonhosa dentro de casa? Claro que quero, mas não te preocupes. Eu vou escondê-lo e tu nem sequer vais sempre ver. Sofia, eu não me quero. Eu quero não ver mais este quadro. Peço desculpa para interromper-nos. Fiquei sem perceber. Eu... Vou ser despedida ou não? Não, mas porquê querias ser despedida? Fui eu que encomendei o quadro. Não vai ser despedido. Você não tem culpa nenhuma dos desaneios da minha irmã. Agora também podia ter mais... Bom senso. Não pinta as pessoas nuas. Não faça-me mais isso. Pinto outras coisas. Há coisas tão bonitas para pintar. Pinto os cavalos ou... A Dona Maria também passa a ficar descansada. De mim não vai ter mais razões de caixa. Vamos ter. Tanto não é o mar. O céu. Tem tanta coisa. Não estou querendo ter para pintar. Uma vez sarar as feridas e amanhecer. Não sei como lhe agradecer por isto. Tu não tens que agradecer. Eu não podia deixar que a minha irmã te metesse uma injustiça daquelas. A verdade é que se não fosse a Dona Sofia, a história estava no olho da rua. Minha irmã é um bocadinho conservadora. Também não era justo que fosses despedido só por causa de um quadro. Tem muita gente que não consegue entender a minha arte. Infelizmente há muita gente assim, não é? Não tenho noção. Eu tive tantos problemas em Cabo Verde por causa disto. Daí ter tentado outras coisas. Tentei fazer mil e uma coisas. Mas eu não consigo deixar de fazer isto, Dona Sofia. É isto que eu gosto de fazer. E eu juro que não tenho maldade nenhuma. Eu sei. Eu sei. Não te preocupes comigo porque eu não tenho a mente fechada. Eu acho que cada artista deve imprimir a sua arte. da forma como a vê, como a sente. Obrigado. Ah, já agora eu vou comprar-te o quadro. Ah, não. Seria capaz de fazer uma coisa dessas. Depois do que fez, nem pensar. Eu não fiz o quadro. Ah, eu é que digo nem pensar. Todos os artistas têm de ser recompensados pelo seu trabalho. Eu insisto. Obrigado.